Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os meus aplicativos de viagem preferidos, aqueles que eu não desinstalo, mas nem que me pague, do meu celular, talvez dependendo de quanto a pessoa me pagar, né? Sempre que eu viajo, eu acabo compartilhando uma dica ou outra de aplicativo de viagem lá nos meus stories, e se você ainda não tá me seguindo no Instagram, queridinho, queridinha, vá assistir, porque durante esse vídeo eu provavelmente estarei viajando, postando tudo lá em tempo real nos stories, falando com vocês em lives que eu sempre tô fazendo, trazendo informação, postando fotos bacanas, e aproveita e usa minha hashtag, me leva com dois is, pra eu ver a sua foto de viagem, curtir e comentar. Google ou Apple Maps? Apple Maps seria o mapa que vem junto no celular da Apple, Mas outro aplicativo também muito bom é o Google Maps, eu tenho os dois no meu celular, e ele é maravilhoso porque se você tiver internet, chip de internet internacional, né, que eu indico bastante você ter pra estar sempre conectado e não evitar um monte de perrengue, na verdade eu indico um chip, sempre uso o mesmo, eu vou deixar na descrição pra vocês acompanharem, se vocês quiserem também ter um desconto, tá? Mas voltando, esse aplicativo, ele é tipo o meu melhor amigo durante a viagem, porque eu digito assim, eu tô no lugar e eu digito comida, e aí ele me mostra os restaurantes por perto, ou então eu coloco mercado, e aí ele me mostra quais são os mercados ali, tipo no meu raio de, sei lá, 5 quilômetros no máximo, farmácia, qualquer coisa que eu quiser, além disso também, quando eu preciso usar o transporte público pra ir até algum lugar que é um pouco mais longe, o Google Maps, por exemplo, ele me mostra qual é o número do ônibus que eu preciso pegar, depois de quantas paradas eu preciso descer, ou qual é o número do metrô, qual é o número da estação, que direção eu preciso pegar, que cor é a linha da estação, cara, é mega completo, é maravilhoso, e eu indico demais, é tipo, você tem que ter. O segundo aplicativo que eu adoro, e sempre falo dele, é o Passagens Imperdíveis, que é um aplicativo, também é conta no Instagram e no YouTube, eles têm um canal no YouTube bem legal, onde é um aplicativo nacional, né, então é mega seguro, já trabalhei com eles, são incríveis, e eles encontram promoções de passagens e de pacotes de viagem todos os dias, e te notificam várias vezes durante o dia, do tipo, Buenos Aires em dezembro por 600 reais, é umas coisas assim que, tipo, só eles encontram, sabe, ao invés de você ficar procurando por promoção, você recebe elas todos os dias no seu celular. Eu já comprei pra Nova York, a minha do leste europeu também foi pelo Passagens Imperdíveis, então dá sim pra encontrar promoções muito legais. Só que no Passagens Imperdíveis, você não consegue colocar a data de ida e a data de volta, ele procura promoções e te mostra, então se naquela data que ele encontrou, vai sair dia 14 de setembro, voltar dia 27 de setembro, você tiver disponibilidade, achar que é um tempo bom e quer ir pra aquele destino, beleza, você vai pagar baratinho nas passagens. Mas eu também uso Hooper, ou Hopper, não sei muito bem se essa é a pronúncia, mas aí ele sim é um buscador de passagens. Então é bacana porque você coloca a data de ida, a data de volta, o destino, pode criar alertas. Então, ah, se você encontrar essa passagem aqui pelo tanto que eu quero pagar, é a X, ele vai te notificar. Você também consegue ver ali no calendário em que época do ano, por exemplo, em setembro tá mais caro, em outubro tá um pouco mais barato, conforme as cores. Então você sabe que se você comprar a passagem naquele dia e voltar naquele dia, vai tá mais barato porque as cores estão em verde, por exemplo. O amarelo significa que tá um preço mediano e o vermelho é porque tá muito caro. Então até pra você ter uma base de quanto seria justo pagar numa passagem pra aquele destino naquela época, é legal ver o Hooper pra ter essa noção. Outro queridinho é o Flixbus, né, eu acho que é o aplicativo que eu mais usei durante o meu mochilão. Então, ele foi incrível, eu comprei minhas passagens de ônibus através deles. No dia da viagem, eles me notificavam falando aonde eu precisaria ir pra pegar o meu ônibus, me mandava o endereço da estação, qual era o número da plataforma e todo esse tipo de informação. Eu também podia ver ao vivo, né, tinha a localização do meu ônibus, então eu podia ver ele no mapa andando ou chegando pra me buscar, ou depois de já estar dentro do ônibus, eu podia ver por onde ele tava passando, quanto tempo ia demorar até chegar no destino e tal, muito legal. Se tinha, por exemplo, o trânsito no meio do caminho e a gente tava lá, né, e tava demorando mais do que a gente esperava, vinha uma notificação no aplicativo de quem tinha esse aplicativo do Flixbus ali na hora, falando, olha, eu vi um acidente na pista tal, por isso que o seu ônibus tá demorando um pouco mais. Agora, eles adicionavam mais 25 minutos pro horário final, pro horário de chegada no destino. Então, eu achei muito bacana, além de ser passagens muito baratas de ônibus pra viajar por dentro da Europa, ele também tem todas essas outras ferramentas, né, que te deixam mais seguro na hora de viajar ali com o ônibus. Já o Busser é ideal pra viagens por dentro do Brasil. Vocês sempre me pedem dicas de viagens nacionais, então baixa o Busser, porque você consegue encontrar promoções de passagens de ônibus nacionais. Aqui por dentro do Brasil, às vezes tem desconto, tem cupom de desconto, você também consegue acompanhar ali o horário do seu ônibus, ter a sua carteira, então marcar todos os lugares que você já foi, todos os ingressos, né, os tickets de ônibus que você já comprou, bem bacana. Agora, esse é o meu queridinho já tem um tempo. Pena que eu já não tô usando ele muito mais, porque não bate as datas comigo. É o Bands in Town, e Bands in Town é um aplicativo que te mostra shows do seu artista preferido quando você conecta a sua conta do Bands in Town no Spotify, ou no Deezer, ou no seu Facebook, por exemplo. Ele vê ali tudo que você curte de banda, que você costuma ouvir, as páginas de banda que você curtiu, por exemplo, no Facebook, e te dá uma relação de quando aquela banda vai tocar naquela cidade. Então você pode digitar lá no Bands in Town. Paris, e aí você vê todos os eventos que estão acontecendo em Paris naquela noite. Às vezes a gente não sabe um lugar pra ir, um lugar que tem uma música ao vivo e tal, e aí você pode usar o Bands in Town pra descobrir lugares bacanas pra você ir. Dá também pra comprar os tickets do show pelo Bands in Town, eu já fiz isso durante a época que eu morava nos Estados Unidos. Então é um aplicativo que eu gosto, mesmo que tá no meu coração, já tem alguns anos no meu coração e no meu celular, né. Outro que tá no meu coração desde a época que eu baixei pela primeira vez em 2017, é o Happy Cow. Esse é o melhor aplicativo pra buscar restaurantes veganos, vegetarianos, ou pelo menos com uma opção vegetariana no cardápio, pra galera que é vegano, tá tentando diminuir o consumo de carne, que eu acho que você deveria fazer. É muito bacana porque você pode pesquisar não estando na cidade, então, ah, daqui a semana que vem eu vou pra Londres. Eu vou pesquisar Londres, e aí eu já vou podendo criar a minha lista de desejos, é a minha lista de viagens conforme os destinos. Então no meu Happy Cow, por exemplo, eu tenho uma lista só de restaurantes em Praga, tenho uma lista só de restaurantes em Bratislava e tudo mais. É legal até se você voltar pra aquele destino, você saber qual foi os restaurantes que você visitou da outra vez. Uma outra coisa legal também é que ele funciona mais ou menos como uma rede social, você vai ganhando pontos conforme você também deixa os seus comentários naqueles restaurantes que você visitou. Então você entra num restaurante, ah, fui nesse restaurante, tirei foto do prato, pode ir lá no perfil do restaurante dentro do Happy Cow, colocar a foto que você tirou, falar se você gostou, colocar a foto do cardápio pra ajudar outros viajantes, veganos e vegetarianos que estejam buscando uma boa opção naquela cidade. Também dá pra malhar o pau se você não gostar, se você achar que tava ruim, enfim, também dá pra deixar todas as opiniões no aplicativo, eu acho muito legal. Ele é um aplicativo pago, tá? Eu acho que ele custa uns 3 dólares pra ter no seu celular. Mas você pode criar uma conta e usar o Happy Cow no site, né? Happy Cow.com, e aí você consegue ter a sua conta, pesquisar e fazer tudo a mesma coisa que o aplicativo, só que tem que estar dentro do Chrome, do Safari ou no seu PC. E o último, mas nem menos importante, é o Airbnb. Nas últimas viagens eu tenho optado muito por ele, é uma hospedagem, uma forma de hospedagem mais local, você se sente mais como um nativo, então você pode ir pra Londres e alugar uma daquelas casinhas bonitinhas inglesas, você pode ir pros Estados Unidos e alugar, sei lá, uma mansão americana, você pode ir pra lugares, tipo, diferentões, no meio do mato, alugar casas na árvore, então tem várias experiências bacanas. Agora o Airbnb também não só aluga hospedagem, mas também você pode alugar experiências, então você vai viajar pra Amsterdã e você pode, através do Airbnb, reservar um passeio com uma guia de bicicleta, ou um passeio num barco comendo queijos veganos, tipo, coisas muito particulares, sabe? Que só pessoas reais mesmo se propõem fazer. Então eu acho muito legal, muito de pessoa pra pessoa, a conexão ali que a gente tem através do Airbnb. Já fiz amizade com hostes, né? Os donos da casa que eu fui me hospedar, e, enfim, eu gosto bastante, eu tenho um código de desconto que te dá 180 reais de desconto na sua primeira reserva do Airbnb, então vou deixar aqui na descrição pra vocês usarem, depois me contarem o que vocês acharam. Além de tudo isso que eu falei, o Airbnb também é legal porque você consegue economizar muito na sua viagem, porque você usa, por exemplo, a cozinha do apartamento que você alugou, né? Se você, mesmo que se você alugar um quarto, dentro de um apartamento de alguém, você ainda assim vai poder usar o banheiro dessa pessoa, poder usar a cozinha, às vezes a máquina de lavar, então é como se você tivesse uma casinha mesmo naquela cidade, o que eu acho que deixa a experiência ainda mais real. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, dos aplicativos de viagem que eu mais gosto. Deixa aqui nos comentários se você tem outras dicas de aplicativo de viagem, me conta qual é aquele que não sai do seu celular, e não esquece de me seguir lá no Instagram, tá? Pra continuar acompanhando as minhas viagens. Um beijo enorme, até o próximo vídeo, e tchau!